Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal Pequeno Jornalista E depois de muito tempo, estamos de volta com o Resenhas do PJ Não por causa de que eu não queria trazer nem nada, mas é porque eu consegui Aleluia Senhor, consegui ler mais um livro neste ano de 2019 Aplausos Obrigado, espero que a edição coloque isso A edição sou eu, né? Então, se eu quiser me ferrar, eu já me ferro aqui mesmo Então, consegui nesse ano nosso, complicado que nós estamos Ler mais um livro, já está aí no título Então, vamos falar um pouquinho sobre o livro Origem, do autor Dan Brown Então, eu vou falar um pouquinho sobre este livro aqui, do Dan Brown O livro Origem, que foi lançado em outubro de 2017 Pela... é... pela arquivo mesmo? Pela editora Arqueiro, está aqui dentro, aqui por fora não estava Está aqui só no cantinho Então, lançado em 2017 pela editora Arqueiro Mais um trabalho do Dan Brown E mais um trabalho onde ele coloca o personagem Robert Langdon Para quem se lembra do Robert, ele foi personagem de um monte de outros livros Como Código da Vinci, Anjos e Demônios, Inferno, Símbolo Perdido Esqueci de algum? Eu acho que não E agora, o Dan lançou mais um livro Dan, né? Como se eu fosse super íntimo do autor, né? Ele lançou em 2017 esse livro Contando mais uma aventura do professor lá de historiologia, né? De todas aquelas coisas de história que nós temos aí Um professor que trabalha nos Estados Unidos Só que agora ele teve que resolver um problema na Espanha Ele foi convidado para participar de uma apresentação Que seria uma apresentação incrível Ele foi convidado para uma apresentação na Espanha Que seria uma apresentação revolucionária Que ia, teoricamente, destruir a crença de religiões em todo o mundo Mas um desastre acontece nessa noite E toda a história tem uma grande reviravolta Nada de diferente do que o Dan já apresentou para a gente Com o personagem Robert Langdon Que nos cinemas ele foi interpretado pelo ator Tom Hanks A história, ela se mantém naquela saga, naquele suspense todo De que o professor vai para um lugar Participa de alguma coisa Ou descobre alguma coisa E essa descoberta acaba levando o Robert para um outro patamar Para uma outra coisa Então ele acaba se juntando com uma outra personagem lá Que é a diretora do local onde ele esteve Mas vou revelar muita coisa Porque se eu for revelar muitos nomes ou muitas coisas Em relação ao livro Já vai dar um spoiler e eu não quero isso Não estou aqui para dar spoiler do livro, tá gente? Então fiquem tranquilos Eu não vou estragar a possível leitura de vocês O que eu vejo é do livro E acontece um monte de coisa nesse meio tempo Eu fui pesquisar sobre o livro E eu achei que ele foi o mais lido de 2018 Esteve no top 10 de muitas revistas De muitos conceitos, de muitos especialistas Como o mais lido de 2018 Só que eu também tinha ouvido na época que ele saiu Que ele não tinha aquela mesma emoção dos outros livros Que o Código da Vinci foi um estouro na época Deu polêmicas em relação ao que estava sendo dito Mexeu com coisas importantes também da religião Que é o foco do Dan Brown Quando ele coloca o Robert Langdon para apresentar Para se apresentar para todo mundo Para investigar alguma coisa Então ele não foge muito desse assunto O que eu senti do livro? Eu achei que os outros livros Tiveram um pouco mais de aventura Ou um pouco mais de ação O professor foi atrás de muito mais coisas Antes de conseguir fechar toda a história Acho que se enrolou muito em algumas partes Tentou pegar muitos detalhes ali Para conseguir contar essa história E pode ter sido algo ruim ou não ali Para as pessoas que estavam lendo Porque eu conferi que tinha gente que falasse Ah, não foi legal, não foi interessante Os outros livros foram mais interessantes Eu sou suspeito a falar Porque eu gosto muito de todas as histórias do Dan Brown Eu até li também Fortaleza Digital e Ponto de Impacto Que eu mostrei aqui para vocês Em alguns outros vídeos de livros que eu trouxe aqui Eu estava lendo a origem Eu fiquei um pouco atrapalhado com o livro Em relação a outros trabalhos que eu estava tendo Então não tinha tempo para ficar ali em muitas páginas E senti também que teve algumas horas Que a coisa não se encaminhava tão bem Mas quando você pega mesmo o clima que serve da história E quando você realmente começa a entender tudo aquilo Aí você já percebe que é o estilo mesmo do Dan Brown Para contar a história Quando ele revela tudo o que aconteceu ali Ele conta bem lá no final do livro A gente se perde um pouco Então tem que prestar bastante atenção nessa parte No que ele está explicando É uma explicação mostrada para o mundo todo Então você já percebe o impacto de tudo aquilo Mas tem que prestar bastante atenção nos detalhes E bastante atenção na explicação do Dan Que vem agora a falar sobre a questão da religião Mais uma vez, nos outros ele não falava Mas agora sobre a estrutura da religião O que a religião futuramente pode ser E também que nós precisamos estar mais unidos E estar mais atentos a todas as transformações E a todas as coisas que estão na nossa vida Não somente no material, por exemplo Levar um pouco das coisas mais para o emocional Entender melhor as pessoas Se cativar mais em relação às pessoas E não deixar os sentimentos E não deixar também que a matéria influencie muito em cima da gente Eu gosto muito Gostei muito de origem Achei muito interessante É um livro que eu indico para quem gosta Para quem já leu todos os outros livros anteriores Leia pelo menos um É porque dá para a gente conseguir ler pelo menos um Não pegar, por exemplo Ah, eu vou primeiro ler o Código da Vinci Porque depois tem que ler Anjos e Demônios Você consegue entender todas as histórias ali Tranquilo, sem nenhum problema Eu não me lembro, eu acho, que em Código da Vinci Se ele explica quem é o Robert Mas também não faz muita diferença isso Porque você já entende que é um professor conhecido e tal Que foi até a Espanha E ele se divide em três cidades na Espanha É Madrid, Barcelona e Bilbao As coisas começam em Bilbao Tem um pouco em Madrid E tem praticamente a finalização ali em Barcelona E você tem uma viagem muito grande Em relação a pontos turísticos Em relação à história da Espanha A influência da religião em todos os aspectos Então é muito legal para quem quiser acompanhar isso E entender mais de muitas histórias que nós tivemos aí Ao longo do mundo todo Então eu indico para vocês o livro A Origem do Dan Brown Lançado em 2017 pela editora Arqueiro Tem 432 páginas Se eu não me engano É, porque tem uns agradecimentos aqui no final A história se encerra na 427 Muito legal, gostei, indico para vocês Se vocês querem mais dicas de livros aqui Mais resenhas Eu estou tentando pegar mais livros para ler Para conseguir trazer aqui para vocês Eu mostrei em vídeos passados Que eu fiz aquisições de outros livros Estou vendo qual que eu vou ler a partir de agora Eu queria uma coisa um pouco mais na realidade Não vir muito para essa questão mais de ficção Por mais que aqui a gente tenha A questão de realidade muito grande Mas eu queria uma coisa mais de, sei lá Uma autoajuda Não sei também, gente Vamos ver o que vai vir aí pela frente Como sempre, se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Deixa o joinha que ajuda bastante Compartilhe o vídeo para todos os seus amigos E siga nossas redes sociais Mais um resenho do PJ Falando hoje deste livro aqui Espero que vocês tenham gostado Até a próxima semana Tchau para vocês Tchau Tchau